Bom meus amigos, a situação é essa É, passando aqui no refeitório Pra tomar um café da manhã Né Tomar um café da manhã Né Um pãozinho É um pãozinho simples Tem um oimpim ali, mas só que eu não quis um oimpim não Não é o oimpim do Sítia Beneza E a situação é que eu gripei Eu gripei e aí eu não posso ficar aqui no hospital Né Eu vou tá saindo Né, indo na casa do meu irmão Tomando chá, tomando comprimido, alguma coisa assim E eu melhorando e eu retorno Tá Eu retorno, passei a noite de ontem Ruim, deitado no banco Muito ruim Não quis nem ficar no quarto, né É, pra não atrapalhar os outros pacientes Porque aqui é um lugar que eles não podem gripar Tanto Fernanda e minha esposa E os outros pacientes não podem gripar Se gripar assim, acaba prejudicando Tanto quem vai fazer a cirurgia com o Fernanda E tanto quem já está Quem já fez a cirurgia Né Pode focar os pontos, né Pode focar os pontos, tal Então não pode gripar Um lugar de hospital aqui não pode gripar Bactébio e tudo mais Então Fernanda não pode ficar sozinha Mas Cada caso é um caso, né Não tem que ir com ela Mas Assistência Social já está ciente da situação Eu vou estar indo ali na casa do meu irmão Vou estar tomando remédio, um chá, tal Melhorando dessa virose E eu retorno É Eu retorno pra poder ficar com o Fernanda Então o demais é isso aí Vocês vão acompanhando aí a nossa história Né Passo a passo Como tá os olhos Colorizando o tempo todo Que virose horrível Já é já A segunda vez Dentro de duas semanas que eu fico doente É E aí não dá pra poder ficar aqui O demais Vamos degustar aqui um cafezinho Né Tá bom Comer um pãozinho Comer um pouco de manteiga Né Pra sustentar o corpo Que a batalha é grande, ó E vamos se vamos Que Deus é bom Deus nos comando sempre Valeu Tá bom Que Deus é bom A gente se môtara Que a batalha é grande, ó 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 E vai ter um chá, né? A batalha é grande, ó Que a batalha é grande, ó Vamos lá Como é que se caindo Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou de Valéia, só. É. Oi. É, qual é o bairro? Ah, Serra Grande, é? Zona Rural. Qual é o meu nome? Ah, Raimundo, ouvi-me falar já, velho. Tem muito tempo que você foi lá? Ah, foi de moto? Que beleza. Ó, tem um veículo, vai pagar ônibus pra quê? Tem um veículo, vai pagar ônibus pra quê? É a viagem boa, pô. É boa. É isso, é, não tem buraco não. Rapaz, eu acho que eu não acerto se eu vim pra cá de carro, não. É fácil, né? É porque pelo que eu vi, você subiu ali, aquele contorno ali... O jacar é aqui, né? Ela foi pela unha do lado. Ela foi pela unha do lado. Aham. Fechou. Pera e corre. Vou fazer sua propaganda aí, ó. Se quiser um mototaxi de qualidade aí... É, Verto, aí, ó. O homem aí é top aí, viu? Agilidade e segurança. Deus abençoe, chama a chama. Valeu, pessoal. Acabei de chegar aqui. Acabei de chegar aqui na casa de minha cunhada. Beleza? Vintinga, vim de mototaxi. O Ubi. O Ubi mototaxi, um preço acessível. Aí tô aqui. Vou acabar de chegar. Pra descansar, me recuperar. Pra logo, logo... Calar com o Fernando, viu? Deus abençoe a todos. Tamo junto e misturado. E vamos que vamos. Porque não podemos parar. É luta, mas a vitória é certa. Valeu? Fala, meus amigos. Tô aqui no quarto, na casa do meu irmão. Me recuperando. Pra logo, logo tá... Voltando aí pra cuidar de minha esposa Fernanda. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, pode comentar aí. Deixar seu comentário. Que assim que eu puder... Eu vou tá respondendo aí as perguntas de vocês. Já cheguei. Minha cunhada já fez ali, já... Me deu a vitamina C. Soro. Ei, minha cunhada. Cleonice. Deus te abençoe, minha cunhada. Tô aqui no quarto aqui. Já bateu aqui. Ei, ó. Pai, que copão. Açafrão. Limão. Laranja. Gingibe. Ai, Jesus. Tem o que mais isso aqui? Tem um bocado de coisa aqui. Vitamina C, ferro, zinco, fósforo. Ei, Jesus. Vai pegar fogo, viu? Minha cunhada tá cuidando de mim aí. Resposta do meu irmão. Deus é o Senhor já louvado. Pela vida da minha cunhada. É, rapaz. Cunhada abençoada de Deus. E eu tô aqui me recuperando, pessoal. Né? Tô de repouso. Porque não adianta a gente tomar remédio. Não adianta a gente tomar remédio e ficar na labuta. Vai aqui, vai ali. O remédio não faz efeito. Tá? Vocês aí que... Essa virose está atacando muitas pessoas. Então, vocês têm que correr até uma UPA. No meu caso, eu não tive condições de ir até a UPA. Porque eu estava dentro de um hospital. Né? Na Ananeres. Então, eu tive que recorrer, né? A casa do meu irmão. É, já é a segunda vez consecutiva que eu fico doente. Lá na roça eu fiquei doente. Minha imunidade baixou. Fiquei ruim, ruim. Mal, mal, mal. Com o pé, né? Ainda doente. Para fazer essa ressonância. Creio que dia 8 aí eu vou estar descendo para a cidade para estar fazendo essa ressonância. Deus abençoe a todos. Estou me recuperando devagar. Tá? Muito obrigado por tudo aí. Se inscreva nesse canal. Apetite de notificação. Eu sempre digo, pessoal, que... A humildade vai diante da honra. Somos simples. Somos da agricultura familiar do Sítio Ebenese. Tenho certeza que logo, logo, o YouTube vai reconhecer o nosso canal. Porque vocês são a razão do nosso sucesso. Já temos mais de mil e pouco inscritos. Só falta agora completar as 4 mil horas. Assista o nosso canal. Né? Perca o... Ganha um pouco do seu tempo. Né? Da onde você está assistindo. De que região. Falando assim, um abraço aí para nosso amigo ali de Rio de Janeiro. São Paulo, Santa Catarina. Deus abençoe a todos. Tamo junto, viu? Tchau, 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 Tchau.